Eu vou compartilhar a tela pra mostrar pra vocês o projetinho de hoje. Beleza. Vamos fazer uma farmzinha de madeira, bem simples hoje. Ah, finalmente farm de madeira. Super fácil. Não, eu peguei uma bem fácil aqui, que daí vocês podem fazer enquanto eu faço a time lapse, tá ligado? Ah, não sei. Mas olha como é simples, passa o carrinho ali embaixo, botando umas coisas com o carrinho automático. Aí os bonimil ativam o ejetor, depois passa um sistema ali empurrando toda a madeira pra frente. Eu só perguntei isso e tudo? Não, é que tem 16 células dessas, tá ligado? A gente fazendo umas 10 já tá bom. Tá, eu tô zoando. Isso é meio óbvio, né? É, deu pra perceber mesmo. Hoje vocês estão livres que eu vou fazer um projetinho ali sozinho, que eu tô lagado pra desgrama, mas... Aí vocês podem ir fazendo as outras farms por aí. É galera, é isso mesmo. Foi aprovada uma lei aqui no servidor que agora todo mundo pode fazer farm em off. Antes, eu meio que proibia os cara pra gente fazer os projetos em vídeos, né? Só deixava eles fazer pequenas alterações e coletar recursos. Só que a partir de agora mudou, e tipo, deu muito boa. Porque todo mundo tá ajudando e a gente avançou muito na série. Fizeram alterações na decoração, como vocês podem ver aqui. Fizeram aquela mega casinha que tá super, super bonita, cara. Eu nunca que eu ia pensar em um negócio desse. Muito mais fazer uma casa dessa, cara. Olha isso, que que é casa automática? Não. Casa automática é sem comparação, mas tá bonito, cara. Legal e bonito. Isso de decoração, né? Mas agora falando de farms automáticas, aqui já tem a farm de ferro. de iron golem mais especificamente, era pra ter mais ferro. Já tinha meio bal duplo, só que alguém furtou. E é até bonitinho de ver os aldeão aqui em cima. Saca só. Todos eles dormindo enfileirado, cara. Eu vou acordar eles. Espera aí. Ó, Johnny. O que é? O que é? O que é? É uma bonzada. Almoçar o caralho. Homem. Será que é desgraça? Eu quero dormir, porra! Porra! Nossa, velho. Que carinha mal educado. Vai pro lado aí. Deixa um espacinho pra mim dormir também. Vai, ajuda nós. Ajuda nós. Sai, sai. Furtei. Furtei a cama. Tá, quer ver? Agora é a parte da hora. Esperei até ficar dia. Só pra vocês verem isso. Vai levantar todo mundo ao mesmo tempo. Quer dizer, às vezes não. É, quase todo mundo. O cara voltou a dormir, que preguiçoso. Esse aqui é o famoso aldeão baiano. Mas tá, deixa eles dormindo aí. Eu não sei porque dessa vez não levantaram. Antes levantou todos de uma vez só. E justamente quando amanhece, parece que é nessa hora que nasce um golem ali na farm. Dois no caso, né? Porque são duas farms de golem e uma só. Enfim. Além da farm de golem, já temos também um beaconzão bolado aqui embaixo. Vocês devem ter notado que tem pressa 2 infinita. E a galera tá limpando uma montanha com isso. É coisa de Vinicius 13. Não me pergunte porque que eles estão limpando essa montanha. Porque não tem que fazer mesmo. Quando eu não dou um projeto insano pra eles fazerem, eles inventam a coisa pra ser escravizado. Olha só aqui na frente. O buraco que os caras me cavou. Isso é mais que uma chunk inteira. Cavada até o chão. Só que dessa vez não foi cavado à toa, né? Aqui embaixo temos uma farm de slime. Essa aqui é uma slime chunk. A gente viu naquele site lá. E depois, claro, fez um teste antes de cavar essa chunk toda. E realmente expondo slime. Então depois a gente veio aqui, meteu o ordidite e... Não, não meteu o ordidite. Parece que meteu o ordidite, mas não meteu. É brincadeira, gente, tá? Antes que alguém venha me xingar, os caras fazem as paredes assim nizinhas de pedra. Pra parecer que foi, mas não foi. Aqui ó, se vocês vierem ver... Olha o tanto de slime. Cadê os slime? Tava cheio esse baú. Ah, tá aqui. Ele descompactou já. Tudo em bloquinho de slime. Tem um sistema de carrinho, né? Que coleta por baixo. E tem os blocos do magma que vai matando os slime automaticamente. Só que se eu ficar aqui... Eu acho que não vai nascer. Eu tô muito perto. Acho que se eu ficar aqui em cima dessa árvore... Deve começar a gerar ali embaixo. E tipo assim... Parece muito o ordidite, mas só pra deixar bem claro. Não foi usado. Todo mundo ali que tá de espectador viu a gente cavando isso. Olha lá, nasceu o primeiro. E se vocês forem procurar aí no YouTube. Deve tá cheio de vídeo dos outros participantes da série. Cavando sua mob trapping live. Em vídeo. Os cara faz isso e vai gravando. Eu só mostrei agora pronto. Mas confia em mim. Aqui não tem abuso. É uma série 100% survival. E a gente tá evoluindo muito rápido, cara. Olha essa vista. Tá ficando bonito o nosso mapa. Aqui na frente. Já tinha faz tempo isso. Só que pra quem não sabe. É a nossa multiplicadora de aldeões. Resumindo. Eles fazem filhotinho. Aí os filhotinho caem nesse buraco né. Que é menor. E os grandes não conseguem passar. E passando pelo buraco. Eles vão por uma correnteza. E a correnteza sai bem ali ó. Daí os filhotinhos ficam presos aqui. Até virar crescidinhos. E ser escravizado nas farms de ferro. Ou nas farms de plantações aqui do lado. Que no caso é uma farm de comida. Essa farm de comida é muito engenhosa. Olha o que os cara fez. O aldeão não só colhe automaticamente pra gente. Como também passa por um sistema ali dentro. Que derrete tudo. E faz batata assada cara. É uma farm de comida perfeita. Infinita. E tipo a gente não precisa fazer nada. Esse pedaço aqui do spinner. Que me lembra a farm do Vinicius 13. Só uma rodela ali do spinner. Já gera comida pra todo mundo da série ali. Então GG mano. Gostei demais da ideia. E hoje eu quero fazer algo parecido. Aqui não vai ser um projeto gigantesco. Dessa vez. O desafio vai ser fazer um projeto super pequeno. Que caiba nessa fresta. O que que aconteceu aqui. Vocês devem ter visto também. Que não tá nem absorvendo mais os cacto. Porque tá cheio. O que acontece é que não tem mais o bambu né. Pra derreter embaixo. Então tá só acumulando cacto. Porque eu desviei a farm de bambu pro estoque. Ele tá armazenando tudo. Aliás. Falta só um tiquinho. Pra lotar o estoque. E não. A ideia não é transferir manualmente. Pra cá. Pra derreter. Até porque isso nem vai dar conta. O que eu preciso aqui. É aquele sistema de carpete. Que gera combustível ilimitado. E ele ocupa muito pouco espaço. Porque na verdade ele é um bug. Tá. É um bug de duplicar item. Mas é um bug de boa. Tá ligado. A gente não tá duplicando netherite. Não tá duplicando diamante. Tamo duplicando carpete. Pra fazer combustível infinito. Apenas isso. Alô. Aliás não tamo ainda né. Porque eu esqueci de uma coisa. O principal ingrediente dessa farm. É o boloquinho de slime. Agora outra coisa que eu preciso. É daquela alga morta. Isso você ainda vai encontrar. Bem na cabeceira da minha cama. Única coisa que eu tenho coragem de guardar na cama. Foi isso. Porque os carinha aqui furta velho. E aí quem que vai querer roubar a alga? Ninguém né. Então eu deixo aqui. Só pra não ocupar espaço no meu chest. E claro que as coisas valiosas. Eu guardo tudo aqui. Inclusive terminei. Olha. Picareta. Pá. Machado. Espada. É. Troquei todos os nomes. Mas tá tudo full netherite. Maluca brabo. Quando vocês comentam que a gente tá abusando. Até que faz um pouquinho de sentido cara. Porque a gente tá no sétimo episódio. E já tamo quase zerando o servidor. Fizemos muitas farm. Full netherite. Já fomos lá. Matamos dragão. E tudo que tem direito. Agora o que eu só preciso. É de pistão. Os itens de redstone eu guardo sempre dentro dessa caixinha de choker box. Pra economizar espaço. E um pouquinho de repetidor cara. Acho que é isso que usa o sistema. É uma coisinha bem simples até. Ah pera. Vai precisar de funil também. Esqueci né. E pra fazer o funil. A gente precisa de ferro né. Legal que estamos usando aqui todas as farms. Que a galera anda fazendo. Bacana. Uma farm ajuda a fazer a outra. É. Realmente a única farm que tá fazendo falta. É a de madeira cara. Você pode fuçar aqui todos os baús. E você só vai achar um cestinho de madeira no máximo. Olha aqui. Vai dar pra fazer nem um baú direito. E pior que se tu for procurar alguma árvore aqui por perto. Esquece mano. Os cara rapelou tudo. Vai ter que viajar longe. Se quiser achar madeira. A devastação aqui da floresta tá tenso. Também essa casa aqui. Só essa casa já gastou. A madeira de uma área de uns hectares ali de floresta tá. Consegui aqui todos os ingredientes que eu precisava. Então vamos lá. Acho que ninguém vai se importar se eu roubar uns carpets. Porque isso aqui tá feio pra caramba. E tá aqui ó. Peguei tudo que eu precisava. Agora você faz assim. E teoricamente. É só pulsar isso aqui rapidão. Que vai gerar carpete infinito. É tipo um glitch do Minecraft. Acho que todo mundo conhece. É que nem quando você buga a TNT. Saca só. Vai quebrando ali. E vai multiplicando os itens. Tá vendo. Tá entrando ali no funil. E já tá indo tudo lá pra fornalha. Agora eu só preciso de um sistema inteligente. Que vai controlar isso né. Porque não adianta deixar algo aqui 24 horas por dia. Que isso vai lagar cara. E vai lagar o mapa e muito. Então o que que eu vou fazer. Olha o sistema inteligente de redstone. Aí que entra a minha parte. Você bota um sisteminha aqui. E ele vai detectar. Quando esse funil tiver cheio de itens. No caso agora tem um pouquinho de item né. Mas eu não quero um pouquinho. Eu só quero que ele detecte. Quando tiver cheio. Quando tiver cheio de item. E no caso quando chegar aqui o sinal. Aí ele vai desligar a nossa farm. Que vai tá pulsando em um looping. Extremamente rápido. E isso eu ligo aqui no funil. Corto o sistema aqui. Pra não dar pau. Pera aí. Não deu muito certo. Aqui. Tem que passar por cima o sinal. Liga aqui. E... Já era. Droga. Isso que é ruim de fazer. Sistema em um local apertado. Eu vou quebrar os vidros aqui da farm. Mas ninguém precisa saber disso não tá. Fica só entre a gente. Tá aí ó. Tá funcionando. Tá gerando. Tá lagando pra caramba. Mas uma hora isso vai parar. Esse sinalzinho de redstone. Ele vai começar a aumentar. Tá vendo ali que ele tá com uma carguinha só. É porque o funil tá começando a encher. Mas aí ó. Já tá duas. Assim que ele encher bastante. Três. Quando ele chegar aqui. Ele vai desativar o nosso sistema. Quando ele chegar com força né. Porque eu esqueci de botar um repetidor. Aí. Ele vai chegar aqui ó. No próximo tique. A máquina vai parar sozinha. Ela vai entender. Ah. Já tem um estoque grande aqui no funil. Não precisa de mais. Então chega. A máquina é tipo inteligente sabe. Ela vai perceber aqui. Opa. Tem bastante estocado. Não precisa de mais. Pausa farm. Aí quando esvaziar ali né. Que as fornalhas vai consumir. Ela vai detectar. Opa. Tá faltando carpete. Produz mais. Produz mais. Ela vai voltar a produzir. Aí encheu. Encheu. Ela para. E ela vai ficar assim. Produzindo somente o necessário. Sem desperdício. Tá. Eu sei que o item é infinito né. Mas sem desperdício de ficar lagando o mapa. Eu quero dizer. E é isso gente. Tá aí. Probleminha resolvido. Aqui ó. As fornalhas já estão funcionando a todo vapor. E é até bom que a galera pensa que essa farm está desativada. E eles não vão vir aqui roubar os meus corantes agora. Eu posso deixar juntando um monte ali. Para finalmente completar aquela minha meta. Que eu não esqueci tá. Eu vou deixar juntar um baú duplo. E aí eu vou clicar de uma única vez. Para ver quanto de XP que a gente vai conseguir. Mas para isso. Vocês precisam deixar o like nesse vídeo também. Porque eu não sou burro. Eu vi aquele vídeo lá. E ele não bateu a meta. Então eu tenho que bater a meta nesse aí. Deixe seu like. E é isso gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é nóis. Muito obrigado por você que assistiu até o final. E valeu. Falou nais. Tchau. Tchau.